Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 15 de fevereiro. O governo quer diminuir a burocracia do sistema tributário. A decisão foi anunciada pelo presidente Michel Temer durante a posse do novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária nesta terça-feira. Nós vamos então ao vivo ao Palácio Planalto saber os detalhes com a repórter Mara Kenup. Oi Mara, bom dia pra você. Bom dia pra você também, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O anúncio foi feito durante o evento de posse do novo dirigente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Nilson Leitão. Para simplificar o pagamento de impostos, o presidente Michel Temer disse que espera continuar contando com o apoio do Congresso. Nós queremos simplificar o sistema tributário do país. Nós queremos desburocratizar, como fez o Blairo Maggi no Ministério da Agricultura. E pra isso, nós precisamos contar de apoio. E mais do que apoio, nós precisamos contar com entusiasmo. Temer lembrou que o apoio dos parlamentares garantiu a aprovação de medidas importantes para o país. Mudanças que se imaginava que se levariam anos para serem analisadas e que foram aprovadas em seis, sete meses. Como o teto de gastos, a reforma do ensino médio e a admissibilidade da Previdência Social. O presidente Temer disse que espera continuar com esse apoio dos parlamentares para novos projetos. Eu digo a vocês, membros, colegas, amigos do Congresso Nacional, muito obrigado. Nós juntos, nós juntos, vamos dar rumo ao país e vamos construir ou reconstruir o nosso Brasil. E ainda hoje o presidente Temer anuncia a liberação de milho dos estoques do governo para a venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. A NBR vai transmitir ao vivo esse evento. Olha, e foi anunciada a liberação do saque de contas inativas do FGTS. A expectativa é que mais de 40 bilhões de reais sejam injetados na economia. De hoje até sexta-feira, todas as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo para atender os trabalhadores. Vamos ver agora como fica o calendário de pagamento das contas inativas. O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. O estado de São Paulo bateu recorde de novos exportadores no ano passado. Com a queda do mercado interno em 2015, muitos empresários perceberam a oportunidade de explorar o mercado externo. É o caso de uma fábrica que produz forno a lenha, forno a gás, mini lenha. E o repórter José Luiz Filho foi conhecer essa pequena indústria lá em São Paulo. Foi praticamente uma questão de sobrevivência. Com o mercado nacional em crise, no ano passado a saída para esta fábrica de fornos de pizza foi buscar negócios fora do Brasil. Essa queda de faturamento nosso, de 25%, jogou as nossas vendas para 15 fornos por mês. E isso nós estamos recuperando quase que instantaneamente nesse início de exportação. A venda de um forno para um cliente da Flórida, nos Estados Unidos, abriu caminho para a empresa da Zona Leste de São Paulo estrear no Hall de Exportadores Brasileiros. Foi a primeira exportação para testes e homologação e agora já fechamos um contrato de 40 fornos até o final do ano. Para chegar a esse ponto, a empresa precisou se adequar. Uma das mudanças foi na página da internet. Quem acessa o site da fábrica agora, além de português, encontra todas as informações em inglês e espanhol. Outras adequações estão sendo feitas para conquistar novos clientes no exterior. Entre elas, a contratação de mais funcionários. Pessoas preparadas para poder fazer esse suporte técnico, inclusive. Esse espírito empreendedor fez o número de empresas brasileiras exportadoras crescer 7,3% no ano passado em relação a 2015, chegando a 11.048. Desse total, 4.843 empresas venderam para fora do país pela primeira vez. Um salto de quase 150%. E como esta fábrica de fornos, quase a metade das estreantes é de São Paulo. Estado que no ano passado registrou um aumento de 126% no número de empresas exportadoras. Para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da necessidade de conquistar novos clientes, a taxa de câmbio mais estável e programas de incentivo à exportação impulsionaram as empresas brasileiras a se lançarem no mercado internacional. A maioria, indústrias de pequeno porte, que fecharam negócios principalmente com os Estados Unidos e a China. A taxa de câmbio mais estável, isso ajuda também a buscar o comércio exterior, buscar mercados fora do Brasil e também os programas de incentivo à exportação. E quem teve a experiência de exportar tomou gosto. Buscar novos mercados está nos planos, mas sem descuidar do que já foi conquistado. Nós já estamos negociando distribuição em Portugal e Espanha. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.